Hoje, enquanto a gente estava terminando de se preparar, acredito que todos nós aqui para essa conversa, a gente foi surpreendido com uma declaração que faz com que a gente, duas na verdade, talvez até mais declarações, que faz com que a gente sinta de fato estar vivendo essa distopia todos os dias. O Mário Frias e o Sérgio Camargo decidiram puxar uma cruzada bolsonarista contra você e a sua mulher, a Thais Araújo. O Frias disse que vocês são, abre aspas, dois artistas que não fazem nada pelo país e o Sérgio Camargo ainda chamou a Thais de mimizenta. O ataque começou depois que ela deu uma declaração dizendo que os últimos quatro anos não foram só difíceis, foram infernais. Ela diz um pesadelo em que a gente andou para trás a galope. Eu queria saber o que você acha disso e se isso é muito sobre o que você fala no filme. É tão surreal que poderia estar ali. Isso é campanha política que eles estão fazendo para chamar atenção em cima de nós que temos relevância, temos público e isso vai tirar inclusive o foco dos problemas do governo. Isso é uma cortina de fumaça, isso não tem nada a ver com a gente. É para as pessoas não debaterem sobre o preço da gasolina, o preço dos alimentos. É para as pessoas não debaterem a crueldade e a falta de valor à vida com que a pandemia foi tratada. É para isso. Na verdade, isso é uma tentativa que eles fazem há muito tempo, mas cada um luta com as armas que tem. Eu acredito muito nas armas que a gente está lutando, que é ser ético, que é ser correto, que é ser respeitoso, que é ser trabalhador. É isso que a gente tem a oferecer ao mundo. Com relação a isso, quem vai atrás deles, só lamento.